Música Fala galera, rádio 100% jogos de sinuca Baianinho de Mauá versus esquerdinha Nas ondas da rádio 100% jogos de sinuca Retorno do esquerdinha Nas ondas da rádio 100% jogos de sinuca Uma das maiores matarias Da sinuca brasileira se encontrando aqui No torneio de sinuca De sete lagoas, novembro de 2020 Primeira partida em andamento Quem passar avança para a próxima fase É o esquerdinha Versus Baianinho de Mauá Escoca o like Oferecimento Papaguara, biscoitos A bolacha top da sinuca brasileira E Lance de sorte Ponto net Melhores apostas nos jogos do futebol Lance Esporte Ponto net Liga Prime Pouca 16 Vem a 3 Estamos juntos Primeira partida em andamento Pouca Pooca Pouca Estou filmando aqui de lado porque tem outros canais acompanhando esse jogo, acompanhando esse evento de Sete Pelagos, 14 canais de sinuca marcaram presença aqui. A Cidade do Flávia de Sete Pelagos e a Sete Pelagos, 14 canais de sinuca marcaram presença aqui. É o retorno do Esquerdinha nas ondas da rádio que você joga Sinuca. Enfrentando o Baianinho que também estava sumido das telas da rádio. Olha a tacada do Baianinho. Creve em Cruz, Ave Maria. Que tacada. Que tacada. Deixou a Branca lá dentro da caçada o Baianinho que já está na bola Ais. Está arrochado ali o Esquerdinha mais que porco em garupa de bicicleta. Olha o que ele fez. Deu sorte. Aquela bola não está muito boa. Vamos checar. Baianinho jogou pela tabela. caiu a bola do Esquerdinha. Pode fazer um a zero Esquerdinha de Minas Gerais. Caiu a bola. Um a zero Esquerdinha. essa bola foi demais do Esquerdinha. Um a zero Esquerdinha para cima do Baianinho. Uma das maiores matarias da Sinuca Brasileira. Retornando a rádio 100% jogos de Sinuca. Esquerdinha o temido. Baianinho vai sair a partida. da Sinuca Brasileira. Comece. O Bal units. Obrigado. Obrigado. O Baianinho tem que vencer essa partida e a outra para eliminar o esquerdinho do torneio. 1 a 0, esquerdinha de Minas Gerais. Considerado uma das maiores matarias da sinuquinha brasileira de todos os tempos. Esquerdinha de Minas Gerais versus Baianinho de Mauá. Caiu a bola do Baianinho. O esquerdinha tentou dar uma sinuca lá atrás do 14, não conseguiu. Vai dar, nega. A bola do Baianinho não caiu. E vamos ver o que vai fazer o esquerdinho. E aqui, lembrando, gente, a premiação vai ser mil para cada um dos seis primeiros. Quer dizer, mil para cada um dos cinco primeiros e três mil para o campeão. Acho que foi isso que foi combinado, você sabe? a bola menor do esquerdinha é a que está pior no jogo. Se o Baianinho não sair dessa sinuca, eu garanto a vocês, o esquerdinha tranca. vocês estão vendo a bola acesa ali próxima da bola branca. da bola branca. vamos ver o que que acontece. Vai sair o seis e o oito. Esquerdinha não pode mais errar. é, zona de perigo. Sinal de alerta ligado. Passou a bola. Deu nega. Deu nega, passou a bola, esquerdinha. Jogar contra o Baianinho pode ser qualquer um. É pressão demais. Deu nega. Esquerdinha vai sair o jogo. Essa é a nega. E o Baianinho passou uma bola. Eita, pessoal. Vamos ver o que que acontece. É um show. Um show de passada de bola agora. descolou a bola. seis e o é Fê Baianinho. E o Mike tá passando ali no meio. Olha o Mike ali. Assistindo o jogo. Passou, Mike. E aí, meus amigos. Boa noite. Fala, Gil Caboia. Eu estou aqui diretamente com o meu amigo Gil César da rádio 100% de Oro Chinooker. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Adriano que mora em Contagem, Minas Gerais. Valeu. Um abraço para essa galera toda que nos assistindo aí. Valeu. Valeu, Gil Caboia. Mandando um abraço para a galera. Obrigado. Ao torneio 100% de Oro Chinookerril E o esquerdinha tá com cinco bolas, o Baianinho tem um dez e o Ais. Vamos lá. Esquerdinha, tem uma chance bruta aí, vamos ver o que ele faz. Torneio de Sinuca de Sepra Goas. Partida eliminatória, Esquerdinha versus Baianinho de Mauá. Essa é a nega, Esquerdinha venceu a primeira, Baianinho venceu a segunda. A bola descaiu demais, gente. Baianinho chegou de bola. Essa é a primeira partida? Olha a bola do Esquerdinha. Meu Deus do céu, olha o que esse cara fez. Eu tô falando que esse homem mata demais, pessoal. Não sei se ele jogou bem. Cobrinha tá aqui do meu lado e a descaída roubou o Baianinho. A descaída roubou o Baianinho de Mauá. Cobrinha tá do meu lado aqui falando que o Esquerdinha tinha dado uma tacada doida, né? Era só tocar na bola 15. O que esse homem vai fazer agora? Nem imagino. Esquerdinha já tá no mais. Eu acho que ele vai matando. Tá difícil. O que você acha que ele vai fazer agora? Esquerdinha falou que o certo é cegar a bola. Esquerdinha falou que o certo é cegar a bola. Cobrinha falou que o certo é cegar a bola. Cobrinha falou que o certo é cegar a bola. Descaiu demais. E virou jogo de bolinho na nega. Essa é a bola. Passou a bola, Baianinho de Mauá. E o Esquerdinha pode eliminar o Baianinho agora nos próximos segundos. Lá vai o Esquerdinha. Passou a bola. Meu Deus do céu. Não há o que dizer. Olha a tacada que o Esquerdinha errou. Venceu o Baianinho.